Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Aos 46 anos de idade, Chimbinha anuncia mais um bebê na família e surpreende a todos. Chimbinha é um dos artistas mais queridos em todo o Brasil. Ele ficou conhecido nacionalmente com sua banda Calypso, que era dele e de sua ex-esposa Joelma. Ele que tem milhares de seguidores em suas redes sociais. Mas o que chamou atenção foi na última sexta-feira 25, onde Chimbinha anunciou para seus seguidores em suas redes sociais. Ele anunciou que terá um novo membro em sua família, o seu netinho, que virá ao mundo. Ele disse que será vovô em breve. Isso porque Rebeca, a filha mais velha de Chimbinha, está grávida. E ele disse assim em suas redes sociais. Obrigado, meu Deus, por mais um Natal junto de pessoas que tanto amo. Celebrando esse dia tão especial, com muita alegria, fé, amor e saúde. E ainda comemorando o aniversário do meu sobrinho, Emmanuel. Que bênção! Ah, a felicidade é dobrada, pois aproveito para anunciar que em breve serei vovô. Disse Chimbinha em suas redes sociais.